Por que cê não parou quando eu só tava gostando Cê foi pedindo, mas eu bobo fui te entregando E dona, cê faz questão de virar minha dona Sabendo que pra amar cê não dá conta Um prato cheio de má intenção Seu olho é maior que o coração Não se contentar com pouco Te dei tudo, quis o dobro Eu te dei a mão e você quis o corpo Te dei meu coração, você quis o de outro Não se contentar com pouco Te dei tudo, quis o dobro Eu te dei a mão e você quis o corpo Te dei meu coração, você quis o de outro Pidona 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 Cê faz questão de virar minha dona Sabendo que pra amar cê não dá conta Um prato cheio de má intenção Seu olho é maior que o coração Seu olho é maior que o coração Pidona Eu te dei a mão e você quis o corpo Eu te dei meu coração, você quis o de outro Não se contentar com pouco Te dei tudo, eu te dei tudo, eu te dei o dobro Eu te dei a mão e você quis o corpo Eu te dei meu coração, você quis o de outro Pidona 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 Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo André e Mauro Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E cana na minha goela André e Mauro Embriagado Um desiludido Com o som do talo Ouvindo André e Mauro Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Tchau Otacismo pra fazer a gente tomar um e sofrer Você não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Por sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim Por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A sua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima na saudade Acho que é melhor você desligar Será que amanhã Eu apareça a voar André e Mauro Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Pra despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça a voar Segura a pressão André e Mauro A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dor Minha pelada A dele meia e cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo a lapada é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente André e o seu corpo quente André e Mauro Você chega e senta Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo a lapada é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente E o seu corpo quente Aí que entra seu nome na tela do celular Perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fodido Oh, oh, oh Oh, oh, oh Andrei Mauro Lascando e vando o seu coração Pega o copo e enche, vai Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fodido E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fodido Oh, oh, oh Oh, oh, oh É que vale a pena Vale a cama e vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fodido Essa machuca A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que foi fraca É a anemia André Mauro Lascando e banda seu coração Segura E a culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que foi fraca Você beberia ou não beberia A empresa aqui Eu peguei É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso bom demais, atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida O seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa O seu olhar vibrou, a tela acesa em um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Que ela já tá indo Minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou, a tela acesa em um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Que ela já tá indo André e Mauro Lascam-se o coração, vem Através desse que venho comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem foi notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonados Eu venho a público Manifestado indignação Lota de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestado indignação Lota de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado André e Mauro André e Mauro Alô, meu patrão, Gendor Meu patrão, Johnny Filho de Santana Através desse Venho comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem foi notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonados Eu venho a público Manifestado indignação Lota de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestado indignação Lota de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Pra ter me trocado Eu saí prejudicado André e Mauro Lasca-me e bando o seu coração Dá valor pra esse coração Uma semana é pouco demais Pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestado indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Se ela ter me trocado Eu saí prejudicado André e Mauro É pra machucar seu coração É pra lascar em banda Seu coração Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando cons pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra jogar lá fora No caminhão levar Eu já gastei bem Os cinco frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Alô meu parceiro Zé Eu ouvo CDs Segura a pressão meu irmão Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando cons pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra jogar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei bem Os cinco frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija E eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Vamos relembrar Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos E no pensamento está fotografado o rosto Deixa alguém Mas quando estiver no dia triste Basta um sorriso dela pra você Ficar feliz E quando se sentir realizado E dizer que encontrou o bem Que você sempre quis E quando chorar de saudade E quando morrer de ciúme E quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beijador Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beijador Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beijador Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos E no pensamento está fotografado o rosto Desse alguém Mas quando estiver no dia triste Basta um sorriso dela Pra você ficar feliz Mas quando se sentir realizado E dizer que encontrou o bem Que você sempre quis Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúme E quando sua sensibilidade Identifica Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beijador Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beijador Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beijador É amor É o encontro de metades A rosa e o beijador É amor É o encontro de metades A rosa e o beijador Segura a pressão Andrei Mauro Que fuleiragem é essa? Chega comigo E eu cheguei no piseiro Vejo essa safada A chapada de cachaça Quando ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa mãe E tá chapada De cachaça Quando ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Vou encostando nela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada Essa safada A gente olha pra mim É isso que começa a ver É o custo de ter Sei que eu faço gostosinho Como ali na biela Você sabe pra eu ver Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota É isso que é meu amor Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota É isso que é meu amor Que fuleiragem é essa biel? Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Tá chapada De cachaça Quando ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai E cheguei no arroja Vejo essa safada Tá chapada De cachaça Quando ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Vou encostando nela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba Nessa safada Ela vai te olhar pra mim É isso que começa a dar Eu custo de ter Sei que eu faço gostosinho Como ali na biela Você sabe pra eu ver Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota É isso que é meu amor Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota Arrocha, Kaique Alô, Johnny Tamo junto, papai Empurra Toda a turma da Cache Produções Que repertório é esse, meus amigos? Andrei Mauro, lascando seu coração Segura! Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E chora na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e é ela Se ela descobrir Eu perco ela e é ela Eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e é ela Se ela descobrir Eu perco ela e é ela E chora na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e é ela Se ela descobrir Eu perco ela e é ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e é ela Se ela descobrir Eu perco ela e é ela Andrei Mourou! Láscaribando o seu coração Tchau! Com a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um perfeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É o pra sempre Placado Tem que respeitar esse repertório Papá André e Mauro Lascando seu coração O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um perfeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É o pra sempre Largado Eu tô de convidado Ai, Marina A culpa é sua Somente sua Para de falar isso comigo, vai Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá E o que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou, nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se eu arroba a cena Se é até deitado no colo da lor e o livro da morena E o que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou, nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se é até deitado no colo da lor e o livro da morena Oh, morena, faz isso não, faz isso não Maltrata o coração assim não Esse CD foi feito pra maltratar Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho mais lembro Estão em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Arriscar ou não que eu ia ganhar Quero saber quem nunca E quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis E nunca passa vez E nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis E nunca passa vez E nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Chão Vem com a gente, vem André e Mauro pra vocês Lascando e banda seu coração Amem silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Arriscar ou não que eu ia ganhar O que é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis E nunca passa vez E nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis E nunca passa vez E nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Quando você me toca Não arrepia perigo Sei que palavras não me cortam mais Me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal Mas no momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doer Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça é que dá Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu sei André e Mauro ao vivo Alô meu parceiro, Zé Almo C3 Tem que respeitar Tchau Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal Mas no momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça é que dá Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça é que dá Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Desconfiei Ela calçava quarenta e três Desconfiei Por isso aqui não virei Ex Me assustei com essa situação Quando eu vi duas negas no meu colchão E aí deu mal Ela mirou em traição e acertou no meu fetiche Não tem preconceito não Mas só aceito se for nós três nessa relação Natali Natali Oh Natali Eu não sabia que cê era bi Natali Oh Natali Mulher com mulher também é gaia sim Natali Oh Natali Eu não sabia que cê era bi Natali Oh Natali Oh Natali Pensando na gaia que eu fiquei feliz Oh Natali Eu não sabia que cê era bi Natali Oh Natali Oh Natali Eu não sabia que cê era bi Natali Oh Natali Mulher com mulher também é gaia sim Natali Oh Natali Oh Natali Eu não sabia que cê era bi Natali Oh Natali Oh Natali Pensando na gaia que eu fiquei feliz Se for trair me leva Se for trair me leva Que eu pego você e também pego ela Se for trair me leva 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 Se for trair me leva